Bom dia a todos, paz seja convosco, aqui ao meu lado você vê nesse momento o mar da Galileia e neste local acredita-se que foi feito o sermão por Jesus que está em Mateus capítulo de número 5 onde são as bem-aventuranças, você vê esse mar maravilhoso, o mar da Galileia e neste local Jesus ele traz uma palavra de conforto, de certeza e de convicção a respeito do reino dos céus e eu quero deixar essa palavra sobre a tua vida que as bem-aventuranças que o Senhor assim prometeu esteja sobre a tua vida aí no Brasil no nome de Jesus, estamos orando por vocês, Deus abençoe